E aí galera, beleza? Pessoal, tô trazendo pra vocês mais uma novidade, dessa vez vamos dando continuidade na nossa saga de jogos adultos E hoje eu tô trazendo pra vocês a Mother's Lover, amor de mãe O jogo, galera, é bem legal, a história do jogo tá bem interessante Você tem seu personagem, você pode escolher o nome do seu personagem se quiser, o meu jubileu, o nosso famoso jubileu A história se condiz aí de você tá namorando uma garota e a mãe dela, galera, ela não gosta de você Então você tem que convencer a mãe dela aí, né, a gostar de você Então aí leva uns caminhos, né, diferentes, cara, bem diferente mesmo Então é isso, galera, assista o vídeo até o final O jogo é bem interessante, os gráficos do jogo também é bem bonito e a história também é bem legal Acho que vocês vão gostar bastante, cara E o jogo tá totalmente legendado em português Lembrando que quem tá legendando é o LAPK, que é o Leo Então se inscreva lá no canal do Karo também, que ele tá fazendo um trabalho bem legal, beleza? E aí é isso aí, assiste o vídeo até o final, deixa like, deixa comentário e até a próxima, galera E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.